G20 foi 10 para Bolsonaro. O encontro em Osaka começou com tensão de má recepção europeia por conta do meio ambiente. A tensão virou a atenção, inclusive no estilo francês de Macron ao capitão. O selo foi o convite para o presidente visitar a Amazônia. Bom mesmo foi o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Dois números. O primeiro, em 15 anos, o Brasil aumenta a exportação aos países do velho continente em 90 bilhões de euros. O segundo, o PIB brasileiro pode crescer em 125 bilhões de dólares até 2030. A viagem ao Japão foi boa, mas teve uma pedra na Espanha. Aliás, pó e não pedra. Ficou ruim o caso do sargento preso por tráfico de drogas. Brasília e Osaka, tudo bem. Sevilha não é boa rota para Jair ir. Andréia Bonatelli, de Brasília, para a Rede Vida.